Carlos Alberto Sardenberg aqui comigo. Tudo bem, Sardenberg? Uma boa noite pra você. Boa noite, Mário Boccardi. Boa noite a todos. Ó, me ajuda aqui a lembrar. 2022, ano eleitoral. Temos aí muita coisa pro governo distribuir dinheiro, né? Se a gente for falar aqui, a gente tem... O governo quer turbinar os gastos com o Bolsa Família. Bancar o fundo eleitoral que a gente acabou de ver aí, de pelo menos 4 bilhões de reais. Mais o fundo partidário. Mais o fundo partidário. E ainda tem outra bomba fiscal, 90 bilhões de reais nos tais precatórios. Onde tem dinheiro pra tudo isso? É, eles vão dar calote. Você sabe que nós preparamos aqui, o nosso editor Henrique Bueno preparou aqui, uma história desses precatórios. A primeira coisa, Boccardi, é quando a gente fala assim, pagar precatórios. Não é pagar precatórios, é pagar pessoas. Porque a coisa funciona da seguinte maneira. Como é que essa coisa acontece? Uma pessoa qualquer, por exemplo, uma pessoa que tem o benefício do INSS, um pensionista, mas achou que está errado a sua pensão. Então ele vai na justiça pedir um reajuste da sua pensão. O processo corre, ele ganha na justiça e a justiça manda pro governo uma carta precatória. O governo manda pro tesouro, o tesouro tem que pagar essa pessoa. Então, esse é o mecanismo que funciona. Então, quando a gente fala pagar precatório, é o seguinte. É uma dívida líquida e certa que o governo tem com pessoas, empresas e também com governos estaduais, por exemplo. Bom, vamos ver o ponto seguinte, qual é? Quem é que tem dinheiro pra receber em 2021? Olha só, pensionistas do INSS, 22 bilhões de reais. A cartinha que está vencendo lá. Então não é assim, pagar precatório, é pagar pensionista do INSS. Funcionários públicos, tem 11 bilhões e meio pra receber. Programa de assistência social, pessoas, por exemplo, que tem direito ao LOAS e não receberam. E aqui tem empresas e pessoas físicas que ganharam processos contra a União. Por exemplo, você foi desapropriado, o governo te pagou X, você acha que vale mais, entra na justiça, ganha e tal. Então é isso. E tem também governos estaduais que tem que receber o dinheiro do Fundeb e receberam menos. E tem também a receber. Um boleto que o governo tem lá pra pagar. Isso é um boleto que o governo tem lá pra pagar. O que que eles estão querendo fazer, né? Vamos ver o quadro seguinte, que é a evolução desses precatórios. O ministro Guedes disse que ele ficou surpreendido com essa conta aqui. Você vê que ele vem subindo, os precatórios, ele vem subindo. Mas ele não deveria ficar surpreendido, por quê? O orçamento é feito aonde? No ministério dele. Tem uma secretaria de orçamento. E essa regra que mudou a correção dos precatórios, eles eram corrigidos pela TR, que é uma mixaria. Aí o Supremo falou, não, vai corrigir pelo IPCA. Aí então deu esse... Agora, só que isso não foi de ontem pra hoje. Isso tá anunciado pra tempo e tal. Pra isso tem uma Advocacia Geral da União e tal, que vão examinando e que tem que prever isso que está acontecendo. Então o que que o governo tá querendo fazer? Pegar esses 90 bi do ano que vem e parcelar em 10 vezes. O que que é isso? Calote. Isso porque o IPCA, teoricamente, é sob controle, mais ou menos, do próprio ministério dele. E agora o IPCA que tá vindo mais alto ainda, ou seja, vai só subindo. Exatamente, que deu o processo. E o que que eles querem fazer? Eles vão dividir isso aqui em 10 anos. Isso é um calote. Agora, é uma pedalada porque se eles, digamos assim, cancelassem essa despesa, você cancelou uma despesa, pronto. Mas eles vão cancelar isso aqui pra gastar em outro lugar. Aí é pedalada. E aí a gente sabe o que acontece na história do país. E aí é pedalada. E além disso, o Bucarino, não vai dar certo. Porque no ano que vem eles vão reduzir a conta. Mas no ano que vem vão entrar novos precatórios. Em 2023, outros precatórios. Em 2024, outros. Ou seja, daqui a 4, 5 anos, vai estar 90 de novo. Então, nós temos um calote, uma pedalada e uma curva política que não vai dar certo. Vai continuar a mesma dívida. E vai deixar de pagar as pessoas. Quer dizer, é um erro brutal. Falta dinheiro pra tudo, Sardenberg. Isso aí. Em vez de cortar, tem que cortar. Em vez de ficar aumentando despesas pra tentar... Em vez de ficar fazendo essas químicas, né? Tirar despesas daqui e botar bala, né? Às vezes, pra garantir um ano eleitoral, você acaba comprometendo até um ano pré-eleitoral. Esse é o ponto. Valeu, Sardenberg. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado.